Esse é um capso e nós vamos falar agora, rapaz, da campanha do Sérgio Massa. Parece que os auxiliares do PT, o pessoal do marketing do PT, decidiu bater no Milley com a seguinte coisa. Porque o grande problema do Massa, do Sérgio Massa, lá na Argentina é o seguinte. Ele é o ministro atual da economia, né? Ele que é o responsável pela cagada que está a economia da Argentina nesse momento. Aí o que eles estão querendo dizer agora? Que a culpa é do Milley, meu amigo. Porque o Milley está incitando os argentinos a uma corrida bancária, a comprar dólares. Não, meu amigo, que coisa é essa? Os argentinos compram dólares porque a porcaria do Sérgio Massa fez uma inflação absurda. Imprimiu dinheiro loucamente. É o caso clássico que o Lula está fazendo aqui no Brasil. Aí estão dizendo que a culpa é do Milley. Não, que o Milley que está causando... O Milley nem tomou posse ainda, nem ganhou a eleição ainda, mas a culpa já é do Milley, né? Para tentar tirar essa culpa do Sérgio Massa. Eu vou te falar o negócio. Cara, os marqueteiros do PT fazendo merda aí. Olha só, é muito engraçado isso, cara. Impressionante. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por vou comer a janja, já que o Lula não consegue. Não era amor, era cilada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Se você quiser sugerir notícias lá também, é só ir lá, cadastrar seu usuário, botar o link, né? Agradeço a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha a cara de pau da equipe de marketing do Lula. Vocês estão sabendo que o Lula mandou a equipe de marketing dele lá para a Argentina para tentar salvar a candidatura do Sérgio Massa, né? O Lula está fazendo o que pode e o que não pode. Arrumou empréstimo de um bilhão de dólares para a Argentina para ajudar o Sérgio Massa. Está mandando equipe de marketing, está mandando equipe técnica, está mandando gente para comprar voto. Ou vocês acham que não vai ter compra de voto lá? É lógico que tem. Então, já estão fazendo o que pode e o que não pode para tentar evitar a vitória do Milley lá na Argentina, né? Vão conseguir fazer isso? Eu espero que não. Sinceramente, espero que não. Tomara que não. Mas, enfim, que estão tentando, estão tentando, né? É o que eu falo para vocês. Aqui no Brasil o pessoal cometeu a burrada de ficar batendo na urna eletrônica. Não porque é urna eletrônica, porque o código fonte, não sei o que lá e coisa e tal. E não enxergaram o óbvio que foi o que realmente o PT estava fazendo. A votação recorde do Nordeste, o pessoal forçando gente para votar, arrumando gente para carregar, para votar, para votar de qualquer jeito. E o pessoal isentou um de São Paulo e Rio de Janeiro, que ficaram lá no trabalho dele de não, não vou votar Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Vou ficar aqui quieto, esperando a minha vez e coisa. Nunca que vai ter voto o PSDB, MBL, essas porcaria. Porque esquece isso, ao invés de fazer um favor para o Brasil evitar a volta do Lula, ficaram nessa punhetagem aí e acabaram causando a vitória do Lula de qualquer forma. Enfim, mas aquilo que eu falei para vocês é a onda rosa, é a reação da esquerda ao desaparecimento da esquerda. A esquerda de repente começou a perceber que não tem mais apoio na sociedade. Por que isso? Informação descentralizada e distribuída. As pessoas conversam entre si, trocam ideias entre si, acabam tendo uma formação, uma ideia, uma opinião política que independe de grandes formadores de opinião, de grandes jornais, grandes redes de televisão. E aí, o que que levou a isso? A queda da esquerda. Não o crescimento da direita. Tanto que o que cresceu em cada país foi coisas diferentes. Não necessariamente a direita. Olha o caso da Argentina. O Milley é um libertário. Enfim, cada lugar surgiu alguma coisa diferente. A questão toda é a queda da esquerda. Não é o surgimento da direita, da extrema direita, como os esquerdistas gostam de falar. Mas, enfim, a esquerda desesperada para se agarrar ao poder fez de tudo para voltar ao poder e, de fato, conseguiu. Conseguiu com o Joe Biden lá nos Estados Unidos, conseguiu com o próprio Alberto Fernandes na Argentina e aqui no Brasil com o Lula, infelizmente. Mas esse foi justamente um esforço hérculeo da esquerda para voltar ao poder. E agora eles estão com um problema que tudo está pintando. A gente não sabe ainda, o futuro só lá mais na frente. Mas tudo está dizendo que o Milley deve ganhar essa eleição na Argentina. Ele vai ser o próximo presidente argentino. A esquerda considera ele como sendo de extrema direita. Mas por quê? Porque a esquerda considera qualquer coisa que não seja a esquerda como extrema direita. Ele não é de extrema direita. Ele é um libertário. Tem opiniões muito diferentes do Bolsonaro, por exemplo, no assunto da Rússia. Tem opiniões muito diferentes do Bolsonaro sobre a pauta de costumes. Mas, no final das contas, na economia não é esquerda. Então ele é tratado como extrema direita, que é o padrão das redações de jornal, da mídia tradicional socialista do mundo. Enfim, e aí, ou seja, esse é o grande temor do Lula. A volta do Milley pode ser o prenúncio de uma volta de líderes de direita, ou pelo menos não de esquerda, na América Latina. E o Lula acabaria sendo a vítima lá em 2026 nessa volta. Eu não descarto essa possibilidade. A gente está vendo muita confusão nesse sentido. E, bom, o que está acontecendo, então? O Lula quer fazer de tudo para a Argentina continuar na esquerda. Ele quer fazer de tudo. Por quê? Porque ele está vendo isso como ele se salvando daqui em 2026. E está difícil, tá? Porque o Milley está com uma vantagem muito grande, uma vantagem que está crescendo. O Sérgio Massa é extremamente impopular lá. E por quê? Porque o Sérgio Massa é o cara que está gerindo a economia, que está um caos completo lá na Argentina. Como que alguém vai votar no Massa, né? Sabendo esse absurdo que está agora. E aí que vem a ideia dos marqueteiros do PT. Olha a ideia dos caras, né? Esse tipo de coisa aqui é o que eu falo para vocês. Na era da informação descentralizada e distribuída, para o pessoal que está na internet, que está discutindo o assunto, vê que lorota isso. Então, o cara é culpado de destruir a economia, dizendo que está querendo uma corrida bancária porque ele disse que a moeda nacional não vale nenhum excremento. Não vale mesmo. Todo argentino sabe disso, porra. Todo argentino já corre atrás de dólar. Não é à toa que o dólar está subindo pra caramba lá na Argentina. No final das contas, o que eles estão querendo fazer aqui é claramente uma jogada política. Botar a culpa no Milley. Porque o grande problema do Sérgio Massa é esse. Ele é o culpado da merda que está agora, né? Então, lógico que ninguém quer votar nele. Querem jogar a culpa para o Milley. E, como eu falei, para o pessoal que discute o assunto, para o pessoal da informação descentralizada e distribuída, isso não vai colar. O pessoal sabe que não é isso. Mas você tem ainda na Argentina, tal como tem aqui no Brasil, ainda uma parcela da população que está acostumada ainda a ver notícias na Rede Globo, na mídia tradicional socialista, né? Está ali adestradinha a ver aquelas desculpas. E esse pessoal pode cair. É isso aí que eles estão vendo. Estão tentando jogar essa coisa aqui. Porque, justamente, o que eles querem fazer? Querem ver se jogam a disputa para o segundo turno. Porque, veja, do jeito que está agora, o Milley está ganhando no primeiro turno, tá? Primeiro turno ele vai ganhar. Não vai nem ter segundo turno lá. Porque lá na Argentina eles têm um critério diferente. Se você tiver mais de 40% dos votos e mais de 10 pontos de diferença em relação ao segundo candidato, não tem nem segundo turno. Você já ganha no primeiro turno, né? Se você tiver mais de 50% dos votos, você ganha de qualquer forma no primeiro turno. Se você tiver mais de 40% e mais de 10% de diferença, também ganha no primeiro turno. Faz sentido, né? Alguém que já tenha 10 pontos de diferença e fez mais de 40% no primeiro turno, Bolsonaro em 2018, por exemplo, certamente ganharia no segundo turno também. Você evita a dor de cabeça de fazer um segundo turno, né? Mas, enfim, do jeito que está hoje, o Milley ganha no primeiro turno. Então, o que eles querem aqui? Querem jogar a coisa para o segundo turno e aí vão entrar com essa coisa aqui. Não! A nossa economia está uma merda porque o Milley falou que a nossa economia é uma merda. Aqui, ó. O massa culpa Milley por alta do dólar. Bando de irresponsáveis. A culpa é deles. Não sou eu que estou imprimindo dinheiro igual um maluco aqui, dando dinheiro para os coleguinhas aqui na Argentina, pagando coisa, explodindo a inflação e fingindo que não tem nada a ver com isso. A culpa é do Milley que falou que a moeda argentina não serve para nada, né? Aqui, ó. Milley, um peso não vale nem um excremento. Não vale mesmo, pô. Os argentinos sabem disso, caralho. Não é à toa que eles se sentem ofendidos quando os brasileiros vão lá e ficam rasgando dinheiro no estádio de futebol, pô. Eles sabem que o dinheiro deles não vale merda nenhuma. O Milley falou justamente que vai dolarizar a economia para tentar resolver esse problema. Essa é a situação da coisa. Olha a cara de pau dos marqueteiros do Lula que foram para a Argentina fazer essa merda, hein? Puta que pariu. Pior que eu falo, né? Assim, para algumas pessoas isso pode funcionar. Para o pessoal da mídia centralizada isso pode funcionar. Enfim, e se não funcionar, já é um começo para eles começarem a atacar o Milley dizendo que todos os problemas da Argentina foram porque o Milley chamou a moeda deles de um excremento, né? Ah, porra. Para com isso, meu amigo. O que fez a moeda virar um excremento foi o Sérgio Massa e o Alberto Fernandes. As ideias tortas da esquerda que, diga-se de passagem, tem um risco muito grande de fazer a mesma coisa acontecer aqui no Brasil também com o Lula, né? Olha o desespero dos caras. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.